E aí rapaziada, hoje eu vim mostrar aqui pra vocês como executar um ataque de Flash Loan bem sucedido. Pra quem não sabe, Flash Loans são aqueles empréstimos instantâneos que bots podem utilizar ao seu favor pra fazer o processo de arbitragem em cima de pools de liquidez e assim trazer aqui pra gente lucros exorbitantes. E a primeira coisa que a gente vai utilizar, que a gente vai precisar aqui pra fazer esse processo é de uma MetaMask. Eu vou deixar pra vocês aí na descrição um guia de como configurar a MetaMask e também a Binance Smart Chain, que é então a blockchain que nós utilizaremos aqui nesse processo. E em segundo lugar, nós utilizaremos aqui também o Remix da Ethereum, que é um site que eu vou deixar pra vocês aí também na descrição que vai permitir nós colocarmos, implementarmos aqui os nossos contratos dentro da blockchain. E bom, vindo aqui no Remix da Ethereum, a gente já tem aqui alguns contratos que são padrões, mas o que interessa pra gente é vir aqui em contratos e criar o nosso próprio contrato, utilizando aqui essa opção de Create New File. Aqui a gente vai colocar o nome que vocês quiserem, eu vou utilizar o nome de Flash Loan.sol, que é a extensão de Solidity. Feito isso, então a gente vai precisar agora escrever o nosso bot, escrever aqui o nosso contrato. Eu vou deixar pra vocês aí na descrição esse site aqui, que já tem todas as linhas de programação certinhas. Basta vocês copiarem aqui e colarem no Remix da Ethereum. Agora a gente vai precisar de um pouco de atenção pra entender um pouquinho como é que vai funcionar esse contrato. A primeira coisa que a gente vai precisar prestar bastante atenção é na versão do Solidity que será utilizada. No caso aqui a gente vai utilizar a versão 0.5.0. Isso vai ser importante pra depois a gente utilizar o compiler, beleza? Em segundo lugar, a gente tem aqui alguns contratos que serão importados do GitHub, do GitHub, como por exemplo o Factory aqui da PancakeSwap e também da BakerySwap. Posteriormente a gente tem aqui o nosso Flash Loan, como vocês podem ver, também do GitHub. E aqui mais embaixo alguns multipliers que vão nos auxiliar nesse processo. Mais aqui pra baixo a gente tem a construção da nossa token, que a gente vai utilizar aqui pra conseguir o nosso empréstimo e mais aqui pra baixo o processo de utilização do próprio bot. Beleza? E bom, entendido aqui essa parte, a gente vai vir aqui pra baixo nessas opções, nesses botões aqui na esquerda e encontrar o Solidity Compiler, que é o nosso compilador. Aqui é onde vocês vão precisar prestar atenção na versão do compilador, que no caso está aqui em cima em Pragma Solidity. No caso aqui a gente vai escolher o nosso compilador nessa mesma versão, que é a 0.5.0. Escolhida aqui a versão correta, a gente vai utilizar aqui então o Compiler Flash Loan.sol para compilar então o nosso contrato. Quando esse processo estiver concluído, vai aparecer aqui uma setinha verde, dizendo que está tudo correto com o nosso contrato. Caso essa setinha ela não apareça e apareça aqui um X vermelho, basta vocês pegarem e deletarem todo esse código, todo esse contrato que está aqui dentro e colar novamente o código que está aqui no site, que eu vou deixar pra vocês na descrição. Bom, feito esse processo, então a gente sabe que está tudo certo. O que a gente vai fazer agora é implementar dentro aí da Blockchain, vindo aqui em Deploy e Run Transactions. Beleza? Bom, aqui vocês vão precisar prestar atenção novamente, porque a gente vai colocar agora uma mudança de implementação. No caso, a gente não vai utilizar aqui o JavaScript, a gente vai utilizar aqui o Inject WebTree, que é então a versão para colocar dentro da Blockchain, que no caso aqui é a Binance Smart Chain. Se vocês não tiverem conectado ainda a MetaMask de vocês, no site aqui do Remix da Ethereum, esse é o momento onde ele vai pedir para vocês conectarem a conta, da MetaMask de vocês. Conectada a MetaMask, ele já vai aparecer aqui em Account, o nosso endereço certinho, assim como a quantidade de fundos que a gente tem, que no caso é de 0.3 BNB. Feito isso, agora eu preciso que vocês prestem atenção, porque para fazer o processo de Flash Loan, a gente vai utilizar aqui uma Token, a gente vai utilizar a nossa própria moeda, digamos assim. Então eu vou abrir aqui em Deploy, eu vou ter uma seta aqui, uma opção, para criar a nossa própria Token Name. Aqui vocês vão utilizar a Token que vocês quiserem. Eu vou colocar o nome de Flash, o símbolo eu vou colocar como FLS, e o Amount. Aqui vocês podem definir o número que vocês quiserem, mas eu recomendo vocês colocarem aqui 2 mil, para que funcione certinho. Feito isso, basta clicar aqui em Transact, ele vai abrir aqui novamente a MetaMask, para que a gente coloque então esse contrato, para que a gente implemente ele dentro da Blockchain, que é a Binance Smart Chain. Aqui ele vai cobrar uma taxinha, uma taxa bem baixa, só para a criação desse contrato, e a gente espera então essa operação ser feita ali, dentro da Blockchain. Feito então essa operação, ele vai mostrar aqui para a gente, já o sinalzinho de certo, simbolizando que deu tudo certo. Eu posso agora clicar aqui na setinha para cima, para esconder essa parte aqui da Token, e a gente vai abrir mais aqui embaixo, o nosso contrato, em Initial Flash Lua. Então eu vou clicar aqui na setinha para baixo, para mostrar aqui o nosso contrato, o nosso bot, que agora está implementado, lá dentro da Binance Smart Chain. Se vocês quiserem verificar, eu posso copiar aqui o endereço desse contrato, posso abrir aqui a BSC Scan, e a gente pode então verificar esse contrato, esse nosso bot, aqui dentro da Binance Smart Chain Scan. Olha só, eu vou colocar aqui o endereço, que a gente copiou lá do Remix da Ethereum, e a gente pode ver aqui a criação desse contrato. O que a gente vai precisar fazer agora? Agora a gente vai precisar alimentar esse bot, para que justamente ele consiga pagar as taxas aqui da rede, e trazer para a gente então o nosso lucro, do Flash Loan que ele vai fazer. Então eu vou utilizar aqui de novo a MetaMask, agora para enviar fundos para dentro desse contrato, que eu acabei de criar. Então eu vou vir aqui em BNB, vou enviar algumas tokens, e vou colocar aqui o endereço, que é justamente o endereço desse contrato, que a gente acabou de criar, como vocês podem verificar aqui. Uma coisa que vocês vão ter que prestar atenção, é no mínimo de BNBs que vocês vão enviar para esse contrato. Eu não recomendo vocês enviarem menos do que 0.2 BNBs, isso porque lá dentro do próprio contrato está escrito que, esse bot ele vai utilizar até 0.2 BNBs em taxas, para poder executar o nosso Flash Loan. Então eu vou colocar aqui 0.3 BNBs, vou vir aqui em Seguinte, e vou realizar então a operação, enviando 0.3 BNBs para esse nosso contrato aqui do Flash Loan. Beleza? Feito isso, então a gente vai esperar aqui um pouquinho, vamos dar uma olhada aqui nas atividades, vamos esperar essa nossa transação ser executada. Beleza? Foi executada. Eu posso vir aqui no BSC Scan, dar um refresh na página, para ver se a gente já conseguiu colocar aqui os BNBs. Olha, já está aparecendo aqui no balanço do contrato, como vocês podem ver. Vou dar um refresh novamente. Pronto. Já aparece aqui para a gente a transferência que foi feita, então o nosso port ele já está armado, digamos assim. Feito isso, então, nós já temos liquidez dentro desse nosso port. O que a gente vai fazer agora é executar o port, fazer com que ele faça então o processo de empréstimo e arbitragem. Então eu vou clicar aqui em, no caso vai aparecer para vocês aqui um botão em vermelho, com o nome do contrato que vocês criaram. Eu vou clicar aqui no meu Flash Loan, ele vai pedir aqui novamente para eu pagar uma pequena taxa, que é a taxa de execução desse contrato. E a gente vai então confirmar aqui essa transação. Vou esperar aqui só um pouquinho carregar a minha MetaMask. Vou confirmar aqui de novo essa transação. Reparem que a taxa é bem baixinha, realmente só para que execute o nosso contrato. E agora a gente pode aqui abrir a nossa MetaMask. Reparem que ele já deu aqui o sinal de certinho, ele já simbolizou para a gente que deu tudo certo. E agora o que a gente vai esperar é justamente o Bort trazer para a gente a nossa liquidez de volta. Então vamos esperar aqui um pouquinho. Como o processo de Flash Loan é um empréstimo instantâneo, na maioria das vezes isso aqui não vai demorar muito, não vai demorar muito tempo. No máximo 2 a 3 minutos para que isso aconteça. É realmente bem rápido, porque o Flash Loan é um empréstimo instantâneo. É claro que o Bort vai ter que pagar taxas, ele vai fazer ali algumas operações. Então pode ser que demore de 1 a 2 minutos até para que o Bort retorne aqui com os nossos fundos. Olha aqui, já voltou, não demorou muito, já voltou aqui com 1 BNB. Então ele deu um lucro bem bacana, como vocês podem verificar. E é isso aí que eu tinha para passar para vocês hoje. Lembrando que os links ficam todos aí na descrição. E esse contrato ele também não tem nada de malicioso, ele não vai interferir aí nas mesmos executarem. Beleza? Esse foi o vídeo, valeu. Valeu.